Seja muito bem-vindo a este vídeo, aqui é Lucas Souto, seu amigo enfermeiro e empreendedor. Neste vídeo vamos falar sobre cursos online, alternativas e oportunidades no enfrentamento ao COVID-19. Não só ao COVID-19, mas você vai aprender a enfrentar qualquer crise, a identificar as oportunidades, como aproveitar as oportunidades, a melhor forma de empreender e as estratégias para iniciar e também as ferramentas necessárias para que você possa iniciar um negócio em tempo de crise. Preparei esse conteúdo com muito carinho, com muito empenho, então eu vou lhe pedir duas coisas. Para tudo o que você está fazendo agora, se concentra aqui nessa aula. O que eu vou ensinar para você hoje aqui é diferente de tudo o que você já viu na sua carreira. E eu tenho certeza que o conteúdo que eu vou passar para você aqui vai ser um divisor de águas. Nunca mais você vai passar por uma crise com a mesma visão. Então eu estou dedicando o meu melhor para você e tudo o que eu lhe peço é que você preste total atenção, fique até o final, porque lá no finalzinho tem a cereja do bolo. Eu vou entregar um grande segredo, o segredo das pessoas que estão fazendo muito sucesso nas redes sociais, através dos negócios online. Então hoje, vamos ver o que você vai aprender. Eu vou sempre estar compartilhando aqui a minha tela, então você vai sempre ver alguns slides também. Você vai aprender hoje, nós vamos ver aqui nessa aula como identificar uma oportunidade em meio à crise, como aproveitar as oportunidades, a melhor forma de empreender as estratégias para iniciar e as ferramentas necessárias. Então já pega aí um bloco de notas, separa um bloco de notas, pega papel e caneta, anota todas as dicas que você vai ouvir aqui, porque é muito, é muito importante o que você vai ouvir aqui. Então vamos lá, a oportunidade. Não sei se você percebeu, mas o distanciamento social aumentou muito, mas muito, a busca e a procura por conteúdo na internet. Não só conteúdo, mas conteúdo de qualidade. As pessoas estão cada vez mais ansiosas por conhecimento. Já entenderam que conhecimento traz transformações. Não só aqueles que querem conhecimento, mas podemos perceber que ultimamente, por conta desse afastamento, as pessoas estão buscando conteúdo online. Até mesmo entretenimento, você pode ter visto, nós vimos aqui grandes lives, alcançando públicos inimagináveis, gente, se alcançado no mundo físico. Lives com 2, 3 milhões de espectadores. Coisa que é praticamente impossível no mundo físico. Então perceba como o conteúdo online, nesse momento, se tornou a principal ferramenta para a solução de problemas. Então as pessoas estão procurando resolver os seus problemas, resolver ou tirar dúvidas, ou buscar mais conhecimentos através da internet. Seja no YouTube, seja através de cursos online, seja através de materiais disponíveis na internet. Até orientações, Ministério da Saúde, outras orientações referentes ao próprio enfrentamento com o vídeo, estão sendo compartilhadas através das mídias sociais. Nem tanto nas redes noticiárias, mas em sites governamentais, tem a informação mais que de digna. E nesse cenário de busca de conhecimentos e soluções, existe aquele indivíduo, existe aquela pessoa, que está procurando por um conhecimento específico, que talvez você tenha. Já parou para pensar que os seus conhecimentos, as suas experiências, as suas vivências na sua profissão, podem ajudar outras pessoas? Eu tenho certeza que você, de alguma forma, ajuda algumas pessoas. Sempre alguém procura você para resolver algo. Sempre que alguém tem uma dúvida, ela lembra de você. Poxa, deixa eu falar com o Lucas. Lucas, como é que eu faço para resolver tal e tal situação? Como é que eu faço para melhorar isso? Então, se você tem esse conhecimento, você pode transformar isso em um grande negócio. Ainda nesse cenário, onde existe uma grande procura por conhecimento, por conteúdo online, você pode se posicionar de duas formas. Ou você vai ser apenas um consumidor de conteúdo, ou você pode passar a ser um distribuidor de conteúdo, e passar a distribuir o seu conhecimento nas redes sociais. Esse é o melhor momento para que você possa se posicionar na internet, mostrar o seu valor, mostrar o seu potencial como profissional, seja lá qual for a área que você atua. E então, como aproveitar essa oportunidade? Vamos passar aqui, vou explicar para você. Não basta apenas saber que existe oportunidade. Você agora sabe que existe essa grande oportunidade, que é a produção de conteúdo online, a produção de conteúdo no Instagram, no LinkedIn, no YouTube. Tudo isso pode trazer um resultado expressivo para você. Mas não é só apenas saber que existe, é saber conhecer as oportunidades, as técnicas e conhecimentos necessários para iniciar. Esse momento em que muita gente trava, as pessoas sabem que existe oportunidade na internet. As pessoas veem outras pessoas tendo sucesso, ganhando até uma quantidade relativa de dinheiro, e falam, nossa, que legal, essa pessoa ganha muito pela internet. Mas não dá o primeiro passo, porque exatamente não sabe, não tem os conhecimentos necessários, não sabe as ferramentas para iniciar. E eu trago uma boa notícia. Hoje eu vou explicar para você como é que você pode iniciar o seu negócio, como você pode aproveitar essa oportunidade. Então por isso que eu vou reiterar aqui, fica comigo até o final, eu prometo que você não vai sair aqui desse vídeo com a mesma visão. Você vai encontrar uma alternativa para qualquer crise, em qualquer momento da sua vida. E está aqui um segredinho para que você possa aproveitar a oportunidade. é transformar o seu conhecimento ou a sua habilidade em um negócio. Como é que eu consigo contextualizar um pouco mais isso? Existe em algum lugar do Brasil, algumas pessoas, um grupo de pessoas que tem um determinado problema. E o seu conhecimento pode ser a chave para resolver esse problema. Talvez você pense assim, nossa, mas eu não tenho muito conhecimento, o que é que eu posso ensinar que pode ajudar essas pessoas? Talvez não seja nem o seu conhecimento, mas a forma como você transmite o conteúdo pode ser a melhor forma para aquela pessoa que está lá em outro estado, aguardando, sedento por alguém que consiga fazer com que ela entenda determinado assunto. Então você mesmo, mesmo que você ache, que você não tem capacidade, que você não tem experiência, que você está apenas reiniciando, a sua forma de falar pode ser a forma ideal para alguém. E não pense só na sua geolocalização. Quando a gente pensa assim no nosso ciclo de conhecimento, na nossa cidade, fala, nossa, tem muita gente boa aqui onde eu vivo, então eu não teria tanto sucesso. Mas pense a nível Brasil, a nível mundo, existem muitas pessoas. Nós temos uma população imensa, e o seu conhecimento, a sua forma de falar, pode ajudar aquela pessoa. Agora que vocês sabem que é possível transformar os seus conhecimentos, as suas habilidades em negócio, vamos conhecer a forma mais viável e mais barata de começar a empreender. Por que eu falo isso? Vocês podem pensar, nossa, fazer videoaula, gravar vídeo, produzir conteúdo na internet, algo que exige muita tecnologia, que existe, sabe, um empenho, um conhecimento muito avançado, você está muito enganado. E estou aqui exatamente para quebrar esse conceito errado, porque eu sou a prova viva, eu uso recursos, sabe, praticamente gratuitos, recursos não tão tecnológicos, estou gravando com a câmera frontal do meu celular, e estou usando aqui um microfone de lá, por causa que você pode pensar, nossa, deve ser uma fortuna, não é baratinho, você compra na internet, e você consegue fazer uma boa produção. Estou aqui no meu escritório, quem fica na minha casa, então eu separei aqui um espaço, um momento, para que eu possa falar com você. Estou usando uma iluminação aqui legal, não é nada muito sofisticado. Então, como eu falei anteriormente, basta você conhecer, basta você ter conhecimento suficiente para iniciar. E é claro, a forma mais barata de você começar a empreender, e começar a sair do lado de consumidor de conteúdo para distribuidor de conteúdo, é através de cursos online. É a melhor forma de empreender, e eu vou mostrar para você agora, porque é a melhor forma de empreender. Não só cursos online, mas qualquer tipo de conteúdo online. É claro que uns tem um resultado mais rápido, outros demoram um pouco mais. Por exemplo, se você começar a distribuir conteúdo no YouTube, você não tem um sucesso já de imediato, apenas tem que o seu conteúdo viralize, mas ele leva tempo para que você possa ganhar expressividade. Eu vou dar um exemplo bem simples aqui. A produção de um livro online, um e-book. Então, algumas pessoas podem pensar, nossa, para produzir um livro, eu preciso de ter uma editora, eu preciso ter um redator, eu vou precisar de um organismo para revisar. Talvez você precise sim, mas não precisa você pagar para ninguém fazer isso para você. Se você tiver condições de alguém para fazer para você, tudo bem. Você tem essa condição, mas se você não tem condição, você não tem desculpa. O que eu vou mostrar para você aqui, vai clarear bastante a sua visão em relação a produzir um conteúdo. Sabe um arquivo que todo mundo tem no celular, um aplicativo, na verdade, e um programa que todo mundo tem no computador do celular? O Word, o bloco de notas, você pode produzir um e-book a partir dele. Basta você ter uma solução. Pensa numa solução para um problema. Então, para resolver esse problema, eu preciso de sete passos, digamos assim. Então, o problema, o título, no caso do seu e-book, vai ser sete passos para resolver tal problema. Ou pode ser uma transformação. Como conseguir um novo emprego, ou como se recolocar no mercado, seja lá qual for a transformação que aquele conteúdo vai trazer para a pessoa, você pode colocar isso no título e colocar que são sete passos, cinco passos, seja lá como é esse processo. O importante é que seja um processo. Um livro online tem essa característica. Então, assim você consegue prender mais atenção. É diferente de um livro, tá? O físico, onde uma pessoa tem muito texto, no caso, para incluir. Já um livro online é muito mais objetivo e é para trazer uma solução, uma transformação rápida. colocar isso na sua cabeça. Então, você coloca o seu título, que é basicamente na sua capa. Cada passo é um capítulo, tá? Então, você coloca em cada capítulo o passo a passo de como resolver. Então, passo um, você vai lá discorrer dentro do Word, dentro lá do seu bloco de notas, como é que faz para encontrar aquela solução e assim por diante. No final, você faz uma breve apresentação, fala um pouco mais sobre você, faz o sumário, coloca direitinho lá em que capítulo está na cada página, salva em PDF e pronto, você tem um livro digital. É simples, é prático, é só você mesmo se empenhar. Aí você já sai na frente de muita gente que nem faz ideia de que é possível fazer isso com pouco recurso. Então, você usou o que aqui? O seu tempo, o seu conhecimento, um bloco de notas ou um programa do Office, ou se for de outro sistema operacional também, que você possa redigir um texto e salvar no arquivo PDF. Porque o PDF você consegue distribuir de maneira mais rápida e as pessoas não conseguem alterar o que você colocou lá dentro do texto. E esse tipo de conteúdo? Conteúdo online, videoaula, quais são as vantagens? Pensa bem comigo. Os cursos presenciais, nesse momento, estão enfrentando uma grande dificuldade. É claro que não tem como comparar uma formação presencial, uma formação de um profissional no local onde você tem uma interação, tem toda uma dinâmica e você tem como seguir e provar que aquela pessoa cumpriu aquela carga horária. O curso online, ele visa mais resolver um problema pontual ou trazer uma transformação para um indivíduo. Agora, pare e pense. Um curso online, essas pessoas podem assistir de onde ela estiver, quantas vezes quiser, como ela quiser. Então, não existe nenhum impedimento físico. Outros fatores que diferenciam um curso online de um curso presencial. O humor do professor, o humor do aluno, o trânsito, o tempo, de repente está tendo uma festa próxima à escola, o barulho pode interromper, o calor, o frio, equipamento que pode ser danificado de uma hora para outra. Então, tudo isso, o ruído, a interação entre alunos, aquele momento ali pode atrapalhar a concentração do professor e ele deixar de dar algum conteúdo justamente por conta desse ruído. Num ambiente online, é muito diferente. Assim como esse conteúdo que eu estou dando para você aqui, você tem a oportunidade de você pensar, de você analisar criteriosamente todo o conteúdo que você vai transmitir. você pode escolher um roteiro e seguir esse roteiro na íntegra. E você tenha certeza de que todo o conteúdo vai ser entregue para o seu aluno. E outra vantagem, além de ter toda essa fidelidade de conteúdo na íntegra, o seu aluno também, ele tem a liberdade de pausar e assistir novamente. Se ele não entendeu, ele pausa e volta novamente. Quantas vezes, você quanto aluno, acabou de sair de uma aula e você não entendeu bem aquele procedimento. O que você fez? Foi procurar no livro ou procurar na internet como é que faz aquele procedimento. Você pausou, voltou várias vezes. Agora imagina se você pudesse voltar no tempo e pausar a sua professora para que ela explicasse novamente aquele procedimento. Jamais isso vai acontecer. Nenhuma explicação vai ser igual. Geralmente a pessoa acaba mudando alguma coisa. O conhecimento acaba que flui. A forma de explicar também é fluida. então não tem como você congelar isso. Já em um vídeo você tem essa oportunidade de você condensar um conteúdo de alta qualidade. Então essa para mim é a grande vantagem no caso para um aluno. É a oportunidade de ter um conteúdo disponível a qualquer momento sem limite de tempo. Então ele pode consultar quantas vezes quiser. Agora para um professor qual é a grande vantagem? A primeira grande vantagem é o baixo custo de produção. vou reiterar que você não precisa ter um estúdio de gravação para iniciar a gravação das suas aulas. Basta um celular se você não tiver um tripé para apoiar o seu celular você pode colocar uma pilha de livros em uma mesa e fazer no caso a sua estrutura para que você possa aparecer para a câmera. Ah Lucas eu não tenho um microfone de lapela sabe aquele fone de ouvido? Você pode também utilizar o fone de ouvido para captar o seu áudio ou apenas mesmo o áudio do celular não tem nenhum problema basta que ele tenha uma qualidade seja com uma altura razoável para que os alunos possam entender. Outra grande vantagem é o maior câncer então pensa que uma sala de aula cabe em média 20 a 50 alunos depende da estrutura da instituição e aquilo tem um limite de tempo o limite de espaço e na internet o limite que você tem para agregar um aluno colocar o aluno em uma sala então simultaneamente mais de mil ou milhões de alunos podem assistir um conteúdo ao mesmo tempo então você vai fazer uma única apresentação uma única gravação e aquele pode ser reproduzido para milhares e centenas de alunos então vai poupar sua voz vai poupar seu tempo e é claro aquele conteúdo com base nos feedback dos alunos você pode modificar regravar para que ele possa ser o melhor conteúdo possível então além de toda a qualidade que traz um curso online qualidade de conteúdo e fidelidade de conteúdo você tem um alcance muito superior a um negócio local onde tem as limitações físicas e geográficas e se tratando de negócio online a escalabilidade é muito superior então você consegue vender no caso o seu curso para pessoas que estão em vários estados em qualquer local do Brasil diferente de um curso presencial em que a pessoa tem que se deslocar até a sua instituição e você está no limite então em termos de escalabilidade financeira é ilimitado realmente é ilimitado a quantidade de alunos que você pode ter que suportam a plataforma então Lucas eu estou encantado com tudo isso e como é que eu faço para iniciar como é que eu faço para começar a produzir isso então vamos lá vamos dar uma continuidade aqui que eu vou ensinar para você algumas estratégias para você iniciar o seu negócio esse conhecimento que você está tendo aqui eu paguei muito caro por ele eu tive que aprender isso sozinho porque eu não tinha esse conhecimento de maneira direta assim simples alguém me ensinando eu tive que catar isso por aí fazer vários cursos para chegar até esse conhecimento então aproveita aproveita mesmo é muito valioso que eu estou entregando para você aqui então vamos lá eu vou dar alguns passos aqui que é crucial anota isso tira a foto da tela aqui grava isso por favor porque isso aqui vai mudar a sua forma de fazer negócio o primeiro passo que você tem que fazer é escolher um tema eu já cheguei a falar sobre isso aqui logo no início que é escolher um tema baseado na solução para um problema ou uma transformação então você tem que entender que aquilo que você quer falar vai resolver o problema de alguém ou vai trazer uma solução para aquela pessoa eu vou ilustrar isso para você enquanto tem pessoas enquanto tem pessoas que estão lutando para se recolocar no mercado existem pessoas que estão ensinando as pessoas a se recolocar no mercado então o que você acha que está em vantagem então essa é a diferença do empreender é você como vulgarmente nós falamos fazer de um limão uma limonada aí eu digo melhor fazer de um limão uma limonada ainda vai vender a limonada então para isso a partir desse problema que você identificou que você pode resolver você consegue identificar uma persona o que significa a persona é um público ideal um cliente específico pode ser você mesmo e pode basear isso em você mesmo então eu sou enfermeiro tenho x anos e resolvi começar a empreender qual é a minha dificuldade eu não conheço as ferramentas para iniciar o meu negócio então eu acho que é muito difícil eu estou num momento difícil está passando por uma crise no caso da minha cidade não estou conseguindo emprego então essas características que você consegue traçar dessa pessoa dessa persona você consegue ter uma comunicação mais efetiva imagina você chegar para ele e falar eu sei que você está com dificuldade de se recolocar no mercado eu sei que você quer muito empreender mas você não sabe por onde começar você não sabe quais são os passos qual é o passo a passo como dar o primeiro passo não sei que você acha muito difícil gravar um vídeo não sei que você acha impossível falar para a câmera de maneira bem fluida então essas dores então essas dificuldades são chaves para você se conectar com o seu cliente com o seu público e assim você consegue argumentar de uma forma mais fácil e conseguir efetuar a venda no caso do seu curso então esse propósito de você conhecer a sua pessoa então defina bem a sua persona com base em você ou em pessoas que você conhece traça um perfil detalhes do que ele gosta onde ele gosta de fazer se ele gosta de viajar se ele curte tal página tal banda então isso você consegue cercar ele com argumentos que conecte e que mostre para ele que você é a solução então depois disso você vai escolher o melhor formato para entregar o seu conteúdo qual é o melhor formato que atende a essa pessoa será que ela vai aprender mais com vídeo será que ela vai aprender mais com áudio com audiobook será que é melhor para ela um livro dando um passo a passo então você vai como você conhece a sua persona você vai saber qual o melhor tipo de conteúdo e qual a melhor forma de entregar isso para ela o próximo passo é seguir um método de construção então você tem que estabelecer uma rotina dizer assim primeiro passo eu vou fazer tal aula vou dividir as aulas em 10 aulas para que fique mais didático estabelece um método estabelece uma forma de você entregar esse conteúdo então não geralmente quer gravar uma aula inteira e falar tudo ali de uma vez então divida essa aula em pequenos em pequenas aulas de 10 a 15 minutos isso fica muito mais fácil estabelece um método e vai construindo relativamente o seu curso primeiro passo eu vou gravar as minhas aulas primeiro passo eu vou organizar no caso o que eu vou dizer os assuntos depois eu vou começar a gravar depois eu vou editar vou procurar uma plataforma vou colocar o meu curso depois eu vou começar a divulgar então é isso que é o método de construção depois disso você vai escolher então uma plataforma para você entregar o seu conteúdo online aí está aí uma outra grande objeção que eu encontro que é as pessoas não, mas poxa para eu criar um curso online eu vou precisar de um site eu vou precisar de uma plataforma de ensino à distância que tenha isso recurso tal vou ter que pagar um web design nada disso nada disso e para sua surpresa as plataformas que eu vou falar para você aqui são todas gratuitas você não paga nada para colocar o seu curso lá é claro que elas cobram uma taxa por cada sucesso por cada venda você vender o produto ela cobra uma taxinha nada justo assim justo porque ela está entregando para você toda uma estrutura para que você possa distribuir seu conteúdo então existe a Hotmart que é a que eu mais falo que eu mais defendo eu falo muito sobre ela a Monetize a Eduz e muitas outras eu trouxe só essas aqui mas eu acredito que você ainda vai descobrir outras plataformas de distribuição de conteúdo eu gosto de usar a Hotmart porque além de ter toda a estrutura para o aluno assistir as videoaulas eu consigo emitir um certificado no final com um layout bem legalzinho já customizado com o nome do aluno isso automaticamente a própria plataforma trata do pagamento quando a pessoa chega em uma página específica coloca os dados dela o cartão dela eu gero o boleto faz o pagamento a própria plataforma entrega para ela o acesso e ela já consegue acessar imediatamente eu não preciso estar acordado lá disponível para que eu possa enviar para ela o acesso essa startup ela mesmo entrega todo o conteúdo para mim manda um e-mail para a pessoa e a pessoa segue um passo a passo se a pessoa desistir e quiser o reembolso ela faz a mesma coisa clica lá no botãozinho dizendo quero ressarcir meu dinheiro e a plataforma devolve o dinheiro para ela então já me poupa muito o trabalho então essa é a finalidade dessas startups e o melhor de tudo é de graça você não paga nada por isso você não precisa ser um webdesign para isso essa mesma plataforma ela oferece outras estruturas para que você possa para que você possa distribuir o seu conteúdo existe um sistema também de parceria muito bom onde existem pessoas que são especialistas em vender pela internet que procuram produtos para que elas possam divulgar e se ela gostar do seu produto ela pode pegar o seu produto e investir em anúncios na internet para vender em troca de uma comissão então você pode estabelecer parceria com outras pessoas e passar a ter um parceiro vendendo o seu curso para você em troca de uma comissão então eu acho isso muito muito genial isso tem me ajudado bastante e é por isso que eu defendo muito isso então depois de você entender qual é a solução qual é o problema trazer uma solução para aquela pessoa saber quem é o seu público específico escolher o melhor formato para você entregar o seu conteúdo já indexou o seu conteúdo do seu curso lá na plataforma então chegou a hora de você fazer a sua oferta é a hora que você vai começar a entregar o seu conteúdo é a hora que você vai efetivar a sua venda é a hora de você ver o retorno pelo seu esforço e sabe o que é o melhor? o retorno não tem limite então você produziu uma vez é claro que você vai fazer atualizações conforme os feedbacks que você vai resolvendo mas você produz uma vez do conforto de sua casa tá? sem deixar de tarde sem deixar sem perder momentos especiais com sua família e esse conteúdo vai ficar disponível na internet então com estratégias de distribuição de ofertas de anúncios tá? de prospecção de vendas você vai automatizar esse processo e vai chegar um momento que você vai ter liberdade tá? pra desfrutar outros momentos de poder trabalhar em casa de ficar assim ó não preciso mais dar um plantão não que isso seja ruim mas quem sabe deixar de trabalhar em três lugares dois lugares ficar apenas em um apenas um vínculo enquanto você produz enquanto você cresce o seu negócio pela internet e existe sim algumas ferramentas de prospecção e eu vou falar pra você agora então já dá uma dá uma jantada na cadeira estica um pouquinho que eu sei que o conteúdo tá denso tô falando muito aqui provavelmente sua cabeça deve estar fervendo aí tanto conhecimento mas você vai ter oportunidade de revisar essa aula aqui dá vou te dar uma notícia você vai poder rever esse vídeo aqui quantas vezes você quiser essa vida que vai ficar gravada e você vai poder voltar passo a passo pra ajudar você a iniciar o seu negócio e a criar uma oportunidade né um negócio em qualquer momento de crise eu trouxe um título aqui sobre o covid-19 mas esse é uma solução atemporal você pode usar esse exemplo aqui em qualquer momento pra trazer uma solução então vamos lá conhecer aqui algumas ferramentas essenciais pra você começar e desenvolver o seu negócio a minha proposta aqui é trazer ferramentas simples gratuitas então você hoje vai aprender a criar um negócio com baixíssimo baixíssimo investimento existe dois tipos de ferramentas ferramentas físicas e as ferramentas digitais vou falar primeiro aqui sobre a ferramenta física então você vai precisar de celular computador tripé fone de ouvido ou microfone de labela e uma boa iluminação tudo isso aqui é improvisável você pode ah o Brasil não tem um bom celular tá você pode caprichar então na iluminação pra que ela possa trazer uma qualidade melhor e às vezes vale a pena você fazer um investimento de um celular que tem uma câmera legal frontal boa pra você conseguir visualizar você durante a sua gravação isso facilita muito no caso do meu celular não tem uma câmera boa frontal a câmera traseira é boa então coloca a câmera traseira pra gravar você mas coloca um espelho atrás e aí você consegue ver se você tá enquadrado se você sabe tá obedecendo aqui o enquadramento do vídeo isso é um truque que eu já usei muito confesso já usei muito colocava um espelho pendurado atrás do celular pra eu conseguir me ver durante a gravação isso facilitava muito a minha vida e muito já usei muito mesmo o fone de ouvido como recurso pra poder gravar já usei tábua de passar pra ser uma forma de tripé então você pode improvisar um clipe vizinho pra colocar o celular posicionado numa mesa colocar uma pilha de livros e você consegue fazer a sua gravação e iniciar gravação das suas aulas importante uma boa iluminação porque eu não tenho uma boa iluminação o que eu faço se posiciona próximo de uma janela né geralmente no início da manhã que é um horário que tá bem calmo as pessoas estão dormindo ainda o vizinho não resolveu ligar aquele som então tá muito tranquilo o sol não tá tão forte mas também não tá tão escuro então fica a iluminação legal se posiciona na frente da janela bota a câmera bem aqui na sua frente e aí você vai ter você consegue aproveitar a iluminação do dia então perceba que são recursos muito simples então você não tem mais desculpa pra começar o seu negócio online vamos lá vamos lá vamos continuar aqui vamos então conhecer as ferramentas essenciais as ferramentas digitais essa é a parte mais divertida e a parte que você tava ansioso pra saber com essas ferramentas digitais e deixa eu lhe falar não tem nenhuma surpresa aqui não tem nenhum truque mágico tudo você já conhece tá nossos recursos digitais pra prospecção e pra distribuição de conteúdo as redes sociais é uma das principais no caso do instagram facebook youtube e o linkedin tá então se você é um profissional nível superior pós-graduado etc preste atenção no linkedin o linkedin tá trazendo uma grande oportunidade e logo logo também eles estão também aperfeiçoando as ferramentas de anúncios então você pode patrocinar depois investir uma grana pra que ele mostre o seu conteúdo pra mais pessoas então eles estão acrescentando mais recursos de criar stories de postagem tem um alcance muito bom então preste atenção que o linkedin é uma ótima proposta para quem tem conhecimento profissional e quer distribuir isso o instagram nosso queridinho a bola da vez tem uma grande distribuição de conteúdo então tem muita gente ganhando eu faço vendas diariamente através do instagram existe técnicas que você pode aplicar pra quem já te conhece pra quem já te segue pra que você possa vender pra ele então é uma ótima forma de você se posicionar na forma de você mostrar quem você é mostrar o seu conteúdo mostrar o seu valor e através das redes sociais não só isso mas também se relacionar com a sua audiência trazer mais pra perto fazer com que elas confiem em você então é uma ótima ferramenta de trabalho na rede sociais não é só distração é ferramenta de trabalho mesmo você vai precisar também de design gráficos pra você passar suas divulgações aí você vem com outra com outro argumento Lucas eu não sei fazer uma arte eu preciso contratar um design pagar numa gráfica pagar uma empresa de marketing pra fazer aqueles abandonos pra mim não não precisa se você se empenhar só um pouquinho tiver um pouco de curiosidade esse site aqui canva.com nele você pode fazer todas as suas artes no caso o seu logomarca você pode criar aqui dentro você pode criar um modelo de postagem pra o seu feed de notícias também pros seus stories nele você encontra recursos pra criar a capa do seu ebook e fazer um flyer divulgando o evento então existe inúmeros inúmeros recursos e acredite em gratuitos você pode escolher um modelo já pronto e você vai modificar ele deixar ele com a sua cara e você criar então a sua linha gráfica então você vai ter ali o seu tipo de postagem pra você alimentando a sua audiência eu uso o canva pra fazer o fundo dos vídeos que eu posto lá no meu instagram então coloco um título em cima bem legal um layout bem ajustado eu uso ele pra poder fazer aqueles vídeos então é um recurso gratuito e você não precisa realmente a não ser que você tenha condições de pagar um design gráfico paga mas se você não tem você não tem mais desculpa agora se você não tem condições de pagar alguém pra fazer basta você se empenhar um pouquinho e utilizar essas ferramentas essas e outras que eu vou falar pra você aqui ainda nesse vídeo então pra divulgação você tem aqui o canva.com uma excelente ferramenta gratuita existe outras também mas é mais utilizada no momento é mais fácil de utilizar existe até tutoriais na internet eu tenho vídeo no youtube falando sobre como é que usa a ferramenta lá no meu instagram também tem vídeo onde eu explico como é que eu faço as minhas os meus gráficos também então você pode chegar lá pode ir lá e pesquisar na internet também no youtube como fazer um banner para o instagram com canva você vai encontrar inúmeros conteúdos lá ensinando como é que faz isso as plataformas é a dele eu já cheguei a citar aqui a hotmart monetiz etc existem várias outras e um segredinho pra você se relacionar com o seu cliente trazer ele pra perto transformar a sua audiência em lead transformar a sua audiência em lead você vai precisar de uma dessas ferramentas se você tem condição de adquirir uma ferramenta de e-mail marketing mais sofisticada né lead lovers legal adquira vale muito a pena não tem dinheiro pra pagar uma empresa de e-mail marketing existe a e-goe é uma ferramenta gratuita existe tutorial como configurar pra que serve isso um e-mail marketing você vai armazenar os e-mails das pessoas que tem interesse naquele seu assunto então digamos que você criou uma aula online que você vai deixar disponível só pra quem colocar o e-mail dela ou um e-book de bônus né você cria um e-book de bônus só pra dar um gostinho na pessoa de quero mais e aí a pessoa vai entrar nessa página vai colocar o nome dela o e-mail dela e vai se inscrever e vai receber no caso o e-book assim como você se inscreveu aqui pra assistir esse vídeo você colocou seu e-mail colocou seu nome e fez sua inscrição e recebeu então o acesso essa ferramenta aqui que eu tô falando pra você o e-book ele deixa disponível pra você justamente uma página de inscrição e a captura captura no caso o e-mail da pessoa a pessoa confirma que recebeu o e-mail e ele entrega o conteúdo pra pessoa e é gratuito tá claro que tem um limite né até 5 mil pessoas imagina até 5 mil potenciais clientes a ferramenta é gratuita então dá pra iniciar então se lá você não sei essa tecnologia é muito difícil então se você tem dinheiro pra investir numa ferramenta aqui ou em alguém pra que possa fazer isso pra você de vista mas se você não tem você tem que dar um jeito então quem quer quem quer fazer a diferença quem quer fazer algo vai dar um jeitinho então essa ferramenta aqui existe tutorial na própria plataforma e também no youtube perceba que as redes sociais não servem apenas só pra entretenimento tem soluções se você busca agora aqui lá é goi você vai encontrar um monte de tutorial pessoas ensinando você como cadastrar a plataforma como fazer toda aquela estrutura gratuitamente é claro que ela está além de alguma forma oferecendo algo depois então perceba que você pode deixar de ser alguém que consome conteúdo pra passar a distribuir conteúdo exatamente você identificar um problema o seu problema agora é saber como usar essa ferramenta e tem alguém na internet que vai lhe ensinar a fazer isso está entendendo a dinâmica é exatamente isso que você pode é assim que você pode construir um negócio online então nunca eu não quero criar um email marketing tem uma maneira mais simples tem uma lista de transmissão no whatsapp então você chega pra pessoa e fala olha eu tenho um ebook aqui onde eu ensino o passo a passo pra fazer isso no caso um ebook gratuito então pra você adquirir pra que eu possa entregar esse ebook você fala comigo aqui no whatsapp então você manda a pessoa pra um grupo ou manda essa pessoa falar com você diretamente salva o contato dela pede pra pessoa salvar o seu número e cria uma lista de transmissão que você faça se relacionar com ela então você tem um contato daquela pessoa ali é importante que você construa essa lista de clientes potenciais muito importante mesmo não pula essa etapa além da lista de transmissão no whatsapp você pode também utilizar o canal do telegram eu também utilizo isso é uma forma de você capturar pessoas com interesse em um determinado assunto e você alimentar essa audiência pra de vez em quando você fazer uma oferta então você alimenta ela com o conteúdo as pessoas vão ficar muito gratas por estar recebendo aquele conteúdo que está ajudando elas e quando você oferecer algo pra elas e você vai dizer ó pessoal eu tenho agora aqui o próximo passo então você já aprendeu isso isso e isso então vamos dar o próximo passo eu estou criando aqui uma turma especial e eu quero que você esteja comigo diariamente do meu lado mas eu preciso que você faça por essa via aqui então a pessoa vai entrar lá e vai saber que tem que pagar o valor e vai pagar pra ter a sua assistência direta então você pode usar essa lista de transmissão esse canal no telegram ou essa lista de e-mails pra se relacionar e fazer ofertas pra sua audiência e temos agora aqui você que chegou até aqui obrigado tá muito obrigado muito obrigado mesmo e eu vou entregar pra você agora aqui a cereja do bolo como nós chamamos aqui na cidade ou o pulo do gato o segredo aquele toque especial que eu sei que vai fazer a diferença então se você chegou até aqui eu sei que você anotou todo esse conhecimento você anotou tudo até agora você abre mais um espaço agora pra essa super dica porque eu vou lhe mostrar a estratégia pra que você possa fazer vendas uma rotina de sucesso a rotina de sucesso que é utilizada pelos grandes players do mercado se você conhece aí grandes nomes do marketing digital érico rocha alex vargas é Karina Pelói Sérgio Beto Lúcia se você vê essa galera que você puxa aquele produto que dá vontade de comprar sabe aquele rumo no passo se você deve mais deve conhecer dentre outros que tem aquele nome no mercado o que eles fazem eles fazem exatamente isso que você vai conhecer agora então salva isso na sua cabeça coloca isso no bloco de nota preste atenção que isso aqui vai mudar vai mudar mesmo a sua realidade então quais são esses segredos é distribuição de conteúdo tá captura de lead ofertas especiais remarketing e pós-venda como é que funciona isso na fase de distribuição de conteúdo você vai entregar conteúdo de fato como tem você vai criar vídeos vai criar postagens materiais e sobre determinado assunto tá seja específico não vai querer atirar para todos os lados porque você vai atrair um público muito diversificado e você não consegue acertar então se você se propõe a falar ah eu sou fisioterapeuta e quero falar sobre posturas fala sobre posturas liberação miofascial aí eu quero falar sobre entonação se eu for no jogo eu quero falar sobre comportamentos eu sou psicólogo eu quero falar sobre tal procedimento o APH eu sou enfermeiro então traz um assunto específico onde você consiga atrair consiga atrair um público que esteja interessado e super engajado naquele assunto então cria um projeto meu projeto é falar sobre atendimento pré-hospitalar então escreve lá para atendimento pré-hospitalar eu vou fazer postagens e vídeos que sejam relacionados a isso então você vai distribuir conteúdos coerentes com a sua proposta então você não vai ver lá no meu canal que é meu empreendedor eu falando sobre outros assuntos que não tem nada a ver com empreendedorismo marketing digital então eu sempre trago uma linha editorial e assim eu consigo me posicionar para o meu público e dizer eu sou um expert nesse assunto então segredinho as pessoas tendem a acreditar que quem está aparecendo no vídeo é expert naquele assunto às vezes a pessoa não tem nada nenhum desse conhecimento mas porque ela está aparecendo em um vídeo ela parece ser um expert isso é uma cultura que nós herdamos por conta daquela cultura de que quem está aparecendo na televisão é algo importante é famor então antigamente quem aparecia na televisão era algo muito respeitado e hoje nós temos ainda dentro de nós esse gatilho então quando a gente vê alguém falando no vídeo nossa essa pessoa sabe muito sobre esse assunto na verdade a pessoa pode estar falando um monte de besteira ali mas só porque ela está falando em vídeo isso mostra que ela tem segurança isso mostra que ela tem conhecimento sobre aquele determinado assunto então capricha nos vídeos então se você quer fazer conteúdo faz conteúdos em texto mas também faz em vídeo também que isso dá um melhor posicionamento para você então a fase de distribuição de conteúdo serve para você gerar um posicionamento para a sua audiência gera autoridade sobre um determinado assunto e para capturar dados eu coloquei aqui ele percebeu que eu coloquei ele aqui um pouco mais destacado essa parte de capturar dados talvez você não saiba mas todo o seu comportamento nas redes sociais tudo o que você faz o que você clica quanto tempo você permanece em uma página quanto tempo você visualiza um perfil o que você compra o que você não clica o que você clica tudo isso gera um perfil para as redes sociais o Facebook mapeia todo o seu comportamento e sabe o que é o melhor? ele vende esses dados mas calma não é bem assim invalindo a sua privacidade ele vende dados para quem quer encontrar um público específico então se você hoje é uma pessoa que colocou lá no seu status no Facebook alterou no caso de solteiro para casada e de repente você colocou lá fotos que tem filho curte páginas que tem filhos de páginas de crianças curte lojas de roupas de bebê você traçou um perfil para as redes sociais que você é uma mãe acabou de casar acabou de ter neném e gosta de coisas que são relacionadas a criança então quando alguém um anunciante alguém que quer vender algo desse tipo chega lá para o Facebook para fazer um anúncio você já deve ter visto aquelas postagens que passam nos stories ou no Facebook que está na timeline do Instagram assim patrocinado então para aquilo aparecer para você é porque em um determinado momento você fez alguma ação que mostrou para as redes sociais que você faz parte daquele público então vamos lá você a pessoa está interessada em vender um arroz quente para beber então ela chega lá no Facebook e fala Facebook eu quero que você mostre esse anúncio para mulheres com a idade entre X X a X anos que acabaram de ter filhos que tem interesse em roupas para beber então esse anúncio vai aparecer na sua frente aquilo não é aleatório o vídeo aparece para você aquele anúncio aquilo é baseado em um algoritmo as redes sociais faturam muito por isso então o Facebook está aí fazendo filantropia coisa nenhuma muita gente investe muito dinheiro mesmo para que o anúncio para que aquela página aquele conteúdo apareça para outra pessoa e tudo o que você faz ali nas suas redes sociais vai gerando dados as pessoas que curtiram a sua postagem as pessoas que interagiram com você e comentaram as pessoas que mandaram mensagem para você as pessoas que assistiram 10, 20, 30, 40, 50, 60 100% do seu vídeo isso também fica registrado e você pode usar esses dados para fazer uma oferta futura você pode chegar eu sei que você assistiu o meu vídeo tal e eu falo sobre isso e isso então para você que assistiu até o final eu tenho uma oferta imperdível pense que impacto isso causa na cabeça da pessoa a pessoa fala assim nossa como é que ele sabe que eu assisti esse vídeo até o final então esse dado que fornece no caso o Facebook as redes sociais você pode fazer isso no Instagram no Facebook no LinkedIn no Youtube todas elas fornecem essas ferramentas eu não tenho como ensinar isso aqui nessa aula infelizmente eu não tenho tempo suficiente para isso mas se você quiser saber mais sobre esse tipo de assunto corre lá vá lá no meu canal vou deixar aqui no final como é que faz para você me encontrar lá então vamos lá então você já gerou no caso conteúdo distribuição de conteúdo você agora pode capturar esse vídeo oferecendo uma recompensa um livro uma aula exclusiva ou um canal um canal de acesso para você você vende essa recompensa capturando essa pessoa o número dela o e-mail dela depois você faz ofertas especiais para essa pessoa dá valor a ela chega assim olha você que está aqui na minha lista de transmissão eu tenho uma oferta exclusiva para você que está aqui então se você adquirir o curso tal até tal dia você recebe x% de de desconto ou recebe um bônus tal isso traz um senso de pertencimento de exclusividade muito grande então esse gatinho mental ajuda muito gera um argumento muito forte para que a pessoa possa comprar aquele determinado produto e depois existe as ferramentas de remarketing ainda no âmbito de anúncio você pode usar tanto o anúncio ou as suas postagens no instagram ou relacionamento com a sua lista você pode chegar para a sua lista e falar olha gente você que não adquiriu o curso ainda na última oferta eu estou dando uma segunda chance então vamos lá se você quer aproveitar uma oferta especial conseguir ainda manter esse desconto para você então vamos lá vamos comprar agora então você faz um remarketing para aquelas pessoas que não compraram já de forma automatizada as redes sociais também oferecem uma forma de você reaparecer para aquelas pessoas que você fez o anúncio então você pode excluir quem comprou você fala assim facebook eu não quero que você apareça para quem comprou mas para quem não comprou mas clicou para ver meu anúncio clicou e interagiu comigo apareça novamente com essa oferta então você coloca lá uma nova oferta para aquela pessoa e fala com o facebook tem uma ferramenta que você bota lá aparecer novamente ou o público escolhe o público que interagiu com a sua página em tanto tempo ou que clicou fez alguma ação então você consegue reaparecer para aquela pessoa então ou de maneira automatizada através das redes através dos grupos de anúncio google ads facebook ads você pode reaparecer para eles ou através da sua própria lista de relacionamento que é a sua lista de e-mail a sua lista de transição o seu canal telegram você pode reaparecer fazendo uma nova oferta então perceba que tudo isso é uma maneira simples e barata de empreender então para ainda complementar e incrementar tudo isso faça um belo pós-venda então é aquilo que você anotou isso aqui distribuição de conteúdo captura de lead oferecendo recompensa ofertas especiais para os seus leads remarketing e pós-venda relacionamento então chega no seu cliente de alguma forma e fala nossa eu vi que você está aqui me acompanhando há um tempo mas você ainda não adquireu nenhum dos nossos cursos o que é que impede de você fazer parte da turma tenta colher argumentos tenta colher objeções tenta mostrar valor para que você possa entender qual é que você pode ajudar essa pessoa gente não é para ganhar dinheiro da pessoa é para você ajudar ela talvez ela esteja com uma dificuldadezinha mínima ali e você pode dar um empurrão porque o seu conteúdo pode trazer uma transformação para aquela pessoa não sinta que você está sendo usurpador de alguma forma que você está incomodando a pessoa você quer ajudar aquela pessoa a resolver um problema e o seu conteúdo vai ajudar aquela pessoa então sinta tenha essa mentalidade e depois que você vendeu para aquela pessoa se relacione com ela ela que vai dizer para você se o seu curso é bom se o seu conteúdo realmente ajudou ela no caso a resolver um problema você pode coletar esse depoimento e usar como argumento para vender para outras pessoas você pode chegar para sua lista de transmissão e dizer olha esse depoimento que eu recebi de tal aluna então você pode gerar mais gatilhos na mente da pessoa para que ela possa comprar o seu conteúdo ela vai pensar assim poxa muito legal essa pessoa falou isso aqui então realmente esse curso funciona perceba como você se comporta diante de uma oferta você analisa para ver se realmente é para você você procura ver os benefícios as vantagens e depois você procura provas será que realmente vale a pena já tem alguém comprando será que realmente funciona isso aqui isso são objeções e pensamentos que passam pela mente de qualquer pessoa então você vai usar toda essa mesma psicologia para que você possa vender o seu produto então como eu falei lá no começo não basta apenas conhecer a oportunidade existe oportunidade no caso que é empreender em meio a crise através de cursos online eu provei para você que é a forma mais viável de empreender hoje porque as pessoas podem empreender de qualquer lugar você pode fazer isso em qualquer lugar do mundo as pessoas podem assistir as suas aulas em qualquer momento no celular no computador então não existe limite é a maneira mais viável e escalável de empreender distribuindo conhecimento soluções e transformações pelas redes sociais através de curso online ou ebook ou audiobook ou através mesmo de aula ao vivo você pode entregar uma aula ao vivo também nada impede eu já entreguei para você aqui algumas ferramentas e formas e passo a passo de como você vai fazer todo esse procedimento e mais esse bônus agora aqui no finalzinho onde eu ensino você a rotina especial de grandes players no mercado de pessoas de sucesso que é esse processo distribuir conteúdo captura conteúdo captura lead ofertas especiais remarketing relacionamento pós-venda exatamente isso que você vai fazer e quanto mais você repete isso quanto mais você coloca isso em prática mais você vai coletando informações feedbacks mais você vai aprendendo a fazer isso você pode construir um grande negócio então se você é no caso do enfermeiro você lembra daqueles grandes produtores na internet que você deve conhecer que você está aqui o curso de APH da Emergência 1 o Romulo Passos existe também outros cursos online que também entregam muito conteúdo e você já deve ter consumido muito conteúdo online perceba que é uma oportunidade atemporal você pode aproveitar esse momento de enfrentamento ao Covid para se destacar trazer soluções para as pessoas mas em qualquer outro momento em que venha surgir uma crise ou que não esteja acontecendo nenhuma crise tenha certeza que tem alguém do outro lado da tela que tem alguém em qualquer lugar do Brasil ou do mundo querendo ouvir o que você tem a dizer e da forma que você tem a dizer então espero que você tenha enxergado essa oportunidade parabéns mesmo sei que você vai sair daqui desse vídeo com outra mentalidade então se você quiser dar continuidade você quer no caso aprender mais sobre isso se ficou ainda alguma dúvida você pode ir lá nas minhas redes sociais vou deixar aqui vai aparecer para você agora aqui na tela eu tenho o Instagram eu tenho o Youtube eu tenho também o Telegram o canal e para me encontrar basta você digitar enfermeiro empreendedor que você vai conseguir me localizar tanto no Instagram tanto no Youtube como no Telegram você coloca lá enfermeiro empreendedor vai aparecer algumas pessoas mas você vai conseguir me identificar eu vou estar com uma foto estou sem barba na foto mas sou eu mesmo e lá eu sou muito aberto você pode vir conversar comigo a gente vai trocar algumas ideias e eu posso mostrar a você tudo isso que eu mostrei aqui em um passo a passo mais detalhado com mais detalhes mas todo esse conhecimento que você adquiriu aqui já é suficiente para você começar o seu negócio online então muito obrigado parabéns parabéns mesmo que eu estou chegando aqui muito obrigado aqui pela sua atenção um forte abraço eu espero ver você lá nas redes sociais espero ver você também em outros vídeos e lá na nossa área de membros um forte abraço fica com Deus e até a próxima e aí Obrigado.